Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem aí nessa manhã ou tarde ou noite, não sei que hora que está vendo esse vídeo aqui, de terça-feira, para a gente fazer mais um vídeo aqui nessa semana. E antes de começar o vídeo, eu quero convidar todos que estão chegando aqui no canal, pessoal que não conhece, hoje às 8 horas da noite, todas as terças-feiras a gente faz live, hoje às 8 horas da noite, a segunda parte daquela análise simbológica da Rede Globo. Sim, pessoal, e que o pessoal fala que é besteira, e tem todo um motivo para mostrar isso. Hoje eu vou falar sobre a origem da Rede Globo, pelo menos parte dela, porque toda não dá para falar, mas eu vou dar acessos a todos para que vocês possam ler com os próprios olhos de vocês. É assim, pessoal, a gente implode o sistema de dentro do sistema, não é como um sniper em cima de um prédio, não, 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 pessoal, é de dentro do sistema, entendeu? É assim que a gente funciona. Sistema quanto sistema, a gente está dentro do YouTube aqui, que tem um baita alcance, aí a gente faz essas coisas para mostrar para as pessoas a realidade e como que eles são hipócritas. Pessoal, esse é o vídeo do dia aqui que eu quero comentar o seguinte com vocês. lembram lá em 2021, quem está aqui no canal há muito tempo, já, em 2021 eu falava sobre o metaverso, e vocês lembram o que o pessoal começou a falar há alguns dias aí? Ai, Maurício, falar do metaverso foi só uma distração, um negócio que não vingou. Sabe por quê? Porque as pessoas são tudo imediatistas, elas querem tudo para ontem. Elas querem tudo para ontem, é a geração shorts, né? A geração shorts, a geração TikTok, a geração rápido, ligeirinho, a geração ejaculação precoce. Você tem que falar, pessoal, tá? Tudo rápido, informação rápida, que era um vídeo de 10 segundos, né? A mesma geração que começou a falar, ai, o que é que, ó, o metaverso não vingou. Eles trabalharam o tempo inteiro debaixo dos nossos olhos, debaixo dos nossos narizes, na nossa cara, escancarado. E o povo, não, isso não vai acontecer, tá? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui do lançamento que a Apple fez, tá? Que eu quero que vocês vejam, com os próprios olhos de vocês. Um comercial e depois eles gravando ao vivo como que acontece. Pera aí. Pois bem, um pequeno comentário aqui. Vocês lembram do filme Homem de Ferro? Ah, lembraram, né? Que isso aconteceu, ó. O Homem de Ferro ficava olhando ali, né? E aparecia na frente dele, certo? Interessante, né? Olha só. Olha ali, pessoal. Vocês lembram? Lembram que eu falava aí, o pessoal, ai, não, Maurício, não. Não é pela íris do olho, não. Imagine, né? Olha só ali as coisas acontecendo na nossa cara, né? Nossa. Que coisa, né, pessoal? Que coisa. Olha isso. Ali, ó. Pessoal assistindo filmes, tá? Pessoal assistindo filmes. Fazendo as coisas do dia a dia. Celular, mensagens, né? Etcetera, né? Olha isso. Olha ali, ó. A pessoa atende o celular, ó. Atende vídeo chamada. Usando óculos, né? Mas, mesmo que as pessoas falem um monte de asneira aí, pessoal, eu não ligo, tá? As pessoas que falam asneira, ah, eu não vou usar esse óculos. Tá, beleza, tá? Deixa eu te dar uma notícia aí, ó. Isso não vai ser pra todos. Eu acho que vocês perceberam, tá? Eu já vou falar o... É, cara, é cerca de 17 mil reais, tá? Esse óculos aí, tá? Esse óculos que o pessoal tá usando. Mas, a questão é a seguinte. Esse é um dispositivo... É o último dispositivo antes dele ser instalado na cabeça das pessoas. Não adianta as pessoas falarem que não, tá, pessoal? Chip cerebral do Elon Musk tá aí. As coisas estão acontecendo, né? Seguimos aqui. Olha ali, ó. Entediada. Olha só o que ela faz aqui, ó. Ela tá entediada. Olha o que ela faz ali. Aumenta ali, ó. Ela expande a realidade. Olha ali, ó. Todo o avião some e aparece um céu, ó. Nossa, nossa. Coisa boa, né, pessoal? Eu conheço pessoas que comemoram porque a internet tá muito rápida. Cara, meu, é impressionante. Eu não sei porque a internet precisa ficar cada vez mais rápida. Essas pessoas, elas não prestam atenção nisso, né? Incrível. Olha ali, ó. Ó. Lembram aquela TV curva, ó? Pois é. Olha ali, ó. Engraçado o seguinte aqui, ó. Hello Vision Pro. Hello. Hell. Ou. Eu acho que é isso, né? Não? Hell. Ou. Vision Pro. Olha ali, ó. Hello. Não lembram de nada, não, pessoal? Não, mas é demais pra minha cabeça, amor. Eu só acredito nisso. Não. Não tem nada a ver, tá? Beleza, tá? Vamos ver aqui. Se tem mais alguma coisa pra acrescentar. Olha ali, ó. Beleza, tá? E olha só como ele encerra ali, ó. Que coisa, né? Ele encerra, ó. Com a linguinha que o Einstein fez, né? Que o Shiva fez, né? A linguinha aquela, né? Mas é besteira, né? Besteira. Se não funciona, isso é bobagem, Maurício. Isso é bobagem, tá? Vamos ver a apresentação aqui e ver o que vocês acham. Agora eu vou passar na íntegra, tá? Quero ver o que vocês acham aqui. Olha o cara apresentando ali, ó. O povão vendo ali. E aí tem uma outra pessoa lá na sala, tá? E tá acontecendo ali. Eles estão mostrando, pelo menos, né? Oh, 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 oh. Oh, pessoal. Olha só. A mulher tomou-lhe um baque, cara. Olha só. Olha só. Olha a cara da mulher, cara. Cara, olha só ali, ó. O headset, que é esse óculos gigante aí, tá? Que tá na cara da mulher ali. O headset de realidade virtual da Apple foi apresentado nessa convenção aí, né? O WWDC. É chamado de Vision Pro. Você pode ver os olhos das pessoas através do dispositivo, quando alguém está por perto. Preço R$17.000, tá? É o preço inicial. Mas as pessoas já estão pensando no valor, né? Sabe qual que é o valor real disso aí, pessoal? A tua alma, tá? Agora pode rir. Pode rir da minha cara aí. Que eu sei que o pessoal ri, ri, acha tudo engraçadinho, né? Acha... Olha, em 2020, quando... Só eu que sou assim, sou pequenininho aqui no YouTube, eu falo algumas coisas aqui e as pessoas falam que é besteira, tá? As pessoas... Deixa eu tirar esse óculos, esse óculos, esse sol aqui da minha cara. Aqui, ó. Quando eu falo que é besteira, quando eu falo que não é besteira isso aí, que é real, as pessoas riem, 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 riem e desde 2020. Eu desse tamanhinho aqui, ó. Com um pouco de informações que eu tenho. Imagina os outros que estão há muitos anos aí, que já falam há muitos anos e as pessoas continuam rindo, tá? Em 2021 eu falava do metaverso, o que ia acontecer, as pessoas queriam tudo rápido. Tudo assim, rápido, ligeirinho, geração shorts, geração tiktok, como eu tava falando pra vocês. E tá aí, pessoal. Tá aí. Agora, ah Maurício, mas eu não vou botar esse óculos aí, né? É o pensamento que nem as pessoas que dizem assim, ó. Ah, não tô nem aí que a gasolina tá aumentando, não tem o carro. É a mesma coisa, se o cara pensa assim, cara, o cara é gado demais, tá? Eu tenho que falar. O cara que fala que não se preocupa com o que... Ah, não tô nem aí com a gasolina, né? É a mesma coisa que o cara fala aqui, ó. Não, vou usar esse óculos, não tô nem aí, né? Aham. Então, aqui, ó. Um caminho, então, ou vai usar, né? Ou é passar fome, ou é abate, né? É assim, pessoal, tá? É assim. A gente sabe... Ah, mas como é assim, Maurício? Pessoal, vocês não estão ligados no... No chip cerebral do Elon Musk. Já fiz tanto vídeo falando sobre isso, já fiz tanta live, já mostrei tanta live sobre isso e as pessoas ainda estão desdenhando, estão falando que é besteira, estão falando que não é agora, que é daqui a 50 anos, que é daqui a 100 anos, que é daqui a 200 anos, 300 anos. Tá aí, pessoal, tá? Tá aí, ó. Na nossa cara, tá? Na nossa cara, literalmente ali, ó. Na nossa não, na dela, né? E parece que ela ficou bem feliz, ó. Olha, ó. Ela ficou bem feliz, né? Tá aí, ó. Tá aí. O povão ali vai achar uma maravilha porque trará benefícios, né? Vai trazer muitos benefícios pro povo, né? É a promessa deles, né? Olha, é a promessa deles. Eles falam que, ó, que é pra ajudar, né? Eles sempre falam isso, aliás, ó. Que é pra ajudar as pessoas que, né, que a gente vai interagir melhor. E aí eu me pergunto novamente aqui, que evolução é essa, cara? Os caras falam que a... Como é que eles falam? A evolução não é linear, né? Tem sempre os evolucionistas tapados aí, que acreditam nisso aí, né? E aí eles olham isso aí. Não, mas agora a gente só pode evoluir com a máquina, né? Não tem mais como evoluir. Nossa, é muita arrogância, né, cara? A gente chega num patamar que o ser humano tá ouvindo funk, pessoal. E o ser humano tá consumindo coisas tenebrosas. Aí não só visualmente, mas aqui, ó. Consumindo coisas horrorosas. E aí eles falam que não tem como evoluir mais só com a fusão com a máquina. Interessante, né? Cara, tem que ser muito tapado, tem que ser muito idiota pra acreditar nisso. Desculpe, pessoal, tá? A paciência já esgotou aqui. Com muita gente aí que prefere ser cego, tá? As pessoas querem isso, ó. A escravidão... Ó, os passarinhos. Os passarinhos são livres ainda, ó. Eles são livres ainda. Tô no cenário novo aqui, né? A escravidão tá aí. E os ditos... Muitos, eu tenho que dizer, muitos, 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 muitos... Milhões de cristãos vão cair nessa aí. Caírem em outras coisas aí, como é que não vão cair nisso aqui, né? Tá aí, pessoal. Tá aí a grande... Uma das grandes armadilhas pro ser humano. O ser humano vai aceitar fácil. Facinho, facinho, facinho. Pessoal, deixa teu comentário aqui abaixo. Principalmente se tu for inscrito novo no canal aqui, tá? Mas se tu já for inscrito um tempão aí, comenta aqui abaixo também. Deixa teu like aí, tá? E hoje, às oito horas da noite, oito horas da noite, aquela... a nossa análise na Rede Globo, tá? Pro pessoal que ama a Rede Globo, eu aconselho a não... Não vir às oito horas da noite aqui no canal, tá? Esse é o vídeo do dia. Espero que todos tenham gostado, tá? Ah, quem se interessar, a comunidade fechada, pessoal, tá? Que eu falo abertamente sobre isso aí, tá? E palavras que não posso falar muito aqui, tá? Enfim, tá? Primeiro comentário fixado aqui abaixo, tá? Me manda um e-mail ali que eu vou te responder, tá? Pessoal, espero que todos tenham gostado. Sejam, se vê amanhã, então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Criador abençoe a todos. Que o Criador abençoe a todos. Obrigado.